Fala aí rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada tamo aí, mano desculpa aí tá por não ter postado o vídeo durante essa semana aí, fiquei doente, fiquei malzão, machuquei a perna e mano, nem a loja eu abri mano, já faz dois dias que a loja tá fechada, abri hoje, beleza, mas é isso, espero que vocês entendam aí e estamos aí com mais um projetinho de uma bike, olha aqui ó, a bikezona verdona, acho que eu mostrei ela em algum outro vídeo que eu fiz, tá ligado, então a gente vai pegar nela hoje e já tem aqui pra gente também uma XRS 190 pra gente finalizar, o mano, finalizar não, pra gente começar a fazer, beleza, o mano envelopou ela, sendo que ele não se agradou, não gostou né, da forma que ela foi envelopada, não foi envelopada com a gente, a gente vai remover o adesivo que tá nessa moto e vai colocar outro, ele vai aproveitar e colocar uma arte nela também, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que esse adesivo tá instalado nessa moto e qual material foi usado nessa moto, beleza? Bom pessoal, essa moto aqui, ela tá toda envelopada no transparente e o que acontece? ela tá envelopada de máscara, ok? As máscaras de hoje em dia, né, pra quem entende aí do assunto, pra quem é envelopador, vai saber, as máscaras de hoje em dia, elas não tão mais nítidas como antigamente, né, antigamente a gente colocava um adesivo máscara numa moto e, mano, ficava lisinho, um brilho bem legal, mas hoje em dia não mais, né, eu não sei se as empresas hoje tá fazendo isso de propósito, que é pra você não envelopar de máscara ou se ela realmente tá saindo dessa forma, mas ó, se você perceber, eu vou tentar focar aqui, porque ela tá bem arranhada já com marca de uso, né, o adesivo, mas se você perceber, ela tem umas ondulações, né, tipo umas listras nela, então o que acontece? É, fica feio, né, na pintura da moto, principalmente quando é moto de cor escura, que aparece mesmo quando é uma cor mais clara, tipo aqui, a grafite, aí não aparece tanto, desculpa aí por a câmera ter desfocado, mas ó, a gente vai remover, porque esse material aqui, pra quem é apenas inscrito no canal e gosta do meu trabalho, os clientes aí, esse adesivo aqui não é adequado pra esse tipo de trabalho, né, pra envelopar uma moto completa. Ele falou que essa moto já tá envelopada já faz um ano, então a gente vai remover com todo o cuidado do mundo pra não sair verniz, a escarenagem vai sair de boa, o mais preocupante aqui é o tanque, beleza? Porque o material é fino e ele tem a fixar mais no verniz da moto, então, mano, é bem complicado, então vamos remover, infelizmente ele não tem o conhecimento do adesivo que colocar na moto dele, mas é isso mesmo, isso aí acontece, beleza? Então vamos tirar todo esse adesivo, ele tá em dúvida se ele vai trocar essa arte aqui, se ele vai colocar outra ou vai colocar essa mesma arte aqui, só vai mudar a cor, eu, na minha opinião, preferia que ele mantesse essa arte original e mudasse apenas a cor do azul, né, porque como ela é escura, ela é azul, na verdade, essa moto é azul, as asas é grafite, as canais do grafite, só o tanque e a cara ali que é azul e essa pecinha aqui de baixo, mas como ela é escura, ela combina com qualquer cor, ele tá na dúvida, então, mano, eu indico que é ele, essa linha aqui do neon, ou vermelho, beleza? Ou nanon, qualquer um desses cores aqui combina, eu preferia que ele colocasse o neon, ou laranja, ou ele tava em dúvida também do rosa, né, que é bastante top, porque tá muito, tá estourada aqui a imagem pra vocês, mas a cor real dele é essa aqui, ó, beleza, ó, eu preferia que ele colocasse um desses neon, aí vamos ver, né, o que ele vai falar, ele pediu pra eu mandar algumas artes pra ele, né, pra ele escolher, vai que ele gosta de alguma arte pra 190, eu vou mandar e vamos ver o que é que ele vai achar, beleza? E por enquanto a gente vai envelopar de transparente e a gente vai jogar a arte, não sei se eu jogo a arte, é, por cima dessa, a bronca aqui vai ser, é, a demora vai ser só qual, se ele vai querer botar outra arte ou não, porque aí eu vou ter que aguardar ele pra poder envelopar essa tampa, se ele for colocar outra arte, eu vou ter que tampar essa arte original e colocar outra, se ele for colocar a mesma, eu vou fazer o contornozinho dessa arte aqui, vou ficar por cima dela certinho pra mudar a cor, mas é isso, vocês vão ver aí o processo do desenvolvimento dessa moto e eu espero que vocês gostem também, beleza? Eu acho que ela vai ficar animal, mano, vai ficar top. E o meu recorte aqui já tá quase terminando, ó, top. A bike é verde, né, e o adesivozinho vai ser azul, beleza? Ele vai envernizar a bike, então vai ficar bem da hora depois que ele envernizar. Eu quero tirar uma dúvida aqui da galera, né, que o pessoal às vezes me pergunta, Everton, é, se eu for fazer um recorte pra botar numa moto, um adesivo fosco, quando botar o verniz, vai ficar brilhoso ou vai ficar fosco? Vai ficar brilhoso, tá gente? Quando você envernizar, vai continuar, vai ficar brilhoso, não vai ficar fosco, ok? Então, qualquer adesivo que for fosco, que você aplicar verniz em cima ou transparente por cima, vai ficar brilhoso, ok? Então, não se preocupa se o cara quiser, tipo, um vermelho brilhoso e na sua hora só tem o vermelho fosco, se ele for envernizar ou for colocar o transparente por cima, não se preocupe, você pode botar o vermelho fosco aí, botar o transparente por cima que vai ficar brilhoso, ou envernizar, que vai ficar brilhoso do mesmo jeito, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, começando já a remover aqui o adesivo transparente. Eu tentei reativar a cola dele, ok? Sendo que não foi possível, por quê? Porque ele é um adesivo máscara, tem pouca cola, a cola dele é bem pouquinha, beleza? Por isso que a turma opta a trabalhar com ele por causa disso. Ele tem pouca cola, não deixa muita marca, né? Mas, porém, não é um material adequado para isso. Ele tem a durabilidade muito pouca e pode agredir o verniz da sua moto. Eu queria reativar a cola para poder proteger o verniz, porque nesse caso aqui, quanto mais eu conseguir reativar a cola do material para ficar na pintura do tanque, é melhor, porque aí é sinal que o verniz vai estar intacto. Como ele saiu sem cola, é um pouco mais arriscado sair o verniz, mas, graças a Deus, está de boa, não saiu nada, ok? Eu estou falando desse material aqui, tá, gente? Que ele não é para esse tipo de serviço, ok? Não estou falando de todos os transparentes, estou falando desse daqui, ok? Então é isso. Mas vamos lá, prosseguindo. Aqui saiu de boa. O que mais me preocupa também é essa parte de cima aqui, né? Então, vamos ver. Já tem umas marquinhas aqui, não sei se já foi de verniz. Mas vamos lá, vamos tirar do outro lado. E por último, a gente vem tirando a parte de cima. Bom, pessoal, estamos aqui com a rabetinha, né? Da 190. E o que foi... Como é que eu vou fazer aqui para a gente mudar a cor desse azul, ok? Eu não tenho essa arte. Eu poderia muito bem desenhar ali, tirar a medida e botar na medida ali no computador. Sendo que aí eu vou ter que fazer os testes para ver se bater certinho a medida. E vai demorar bastante. E a gente não está com tempo. E o que foi que eu fiz? Eu joguei o transparente só em cima do azul. Fiz o recorte no estilete com todo o cuidado. Criei um alto relevo, né? Só na parte azul com o transparente. E aí a gente recortou o vermelho. Colocamos o vermelho e depois a gente conseguiu cortar com o estilete só a parte que estava em alto relevo. Que a gente colocou o transparente em cima do azul, beleza? E ficou desse jeito aqui, ó. Olha aí. Ficou perfeito também, beleza? Do mesmo jeito que fosse cortado ali na ploter. Olha a diferença. Mano, deu um destaque bem legal no vermelho, entendeu não? Ficou bem da hora. Então, mais uma vez explicando, a gente colocou o transparente em cima do azul, fizemos o recorte, ficou com alto relevo. Aí a gente joga o vermelho em cima. Aí dá pra ver a marquinha todinha, né? Por debaixo do vermelho. E aí a gente recorta com o estilete seguindo o alto relevo. Beleza? Então é isso. Vamos fazer também desse mesmo jeito nessa outra parte aqui. E dessa mesma forma, vai fazer todinha nessa arte aqui da tampa lateral do tanque. Beleza? Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas com paciência a gente vai conseguir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri